Olá, eu sou Bia Leite, eu sou de Fortaleza, do Ceará. Vim para morar em Brasília para estudar artes plásticas na UNB. Trabalho com pintura, mas com apropriação de imagens que estão por aí, pela internet, que eu vou coletando e reproduzindo nas pinturas. E agrupando elas e pensando em um conjunto relacionando com outras obras, com alguns álbuns de música, com alguns filmes, e dando nomes às pinturas desse jeito. Ficou uma literatura na pintura também, além das imagens. Eu cursava ciências sociais depois que eu saí da escola, aí eu acabei gostando mais só de antropologia, e era obrigatório sociologia e ciência política, e aí não me interessava. E aí pela antropologia eu acho que eu comecei a me interessar pelas artes, mas era mais por questões de interesse. Não era nem, ah, quero ser artista, era a única coisa que me interessa em estudar, que eu acho divertido, que eu acho interessante. Quando eu começo a elaborar algumas obras, elas vão se agrupando. Enquanto eu vou fazendo, eu vou fazendo sem pensar, só reproduzindo as imagens que eu seleciono. E isso eu vou juntando e depois ir pensando sobre as telas, assim. O texto do trabalho é sempre algo encontrado, assim. Então eu tenho um diário também, cadernos, e esses cadernos também estão os registros que estão fazendo parte do trabalho de pintura também, sabe? Uma coleta de informações. Porque no diário também tem desenhos que vêm de algumas imagens, tem letras de músicas também que estão aí no mundo. Mas pensamentos meus também. Então, ao mesmo tempo, também é criando em cima dessa imagem que eu pego, né? Ah, eu fiquei muito feliz com a indicação, porque é muito frustrante você tentar vários editais, tentar várias coisas e não passa em nada. E a coisa que fez a mídia vir a mim, assim, em tal momento da minha carreira, não foi por uma coisa boa, então. Não foi um reconhecimento. Na verdade, foi uma coisa ruim, né? Foi uma rechaçação, foram comentários ruins. Não foi uma experiência muito boa. Então, a indicação foi um certo reconhecimento, assim, que pra mim já é ótimo. Tchau!